O governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra dos Reis, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro. Com isso, o município pode pedir recursos para ações de resposta e restabelecimento de serviços essenciais, além de reconstrução das áreas atingidas. E as Forças Armadas também apoiam as ações no estado do Rio de Janeiro, com envio de aeronaves e transporte de equipes de resgate. A Polícia Rodoviária Federal pede que motoristas não acessem a BR-101, na região da Costa Verde, no litoral sul do estado, onde há diversos pontos obstruídos. Segundo os bombeiros, pelo menos 16 pessoas morreram e 7 estão desaparecidas no estado. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião por videoconferência com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Hoje, o presidente vai à cidade do Rio, onde irá assistir um evento no Cristo Redentor, acordo para ordenamento público do Parque Nacional da Tijuca e regularização fundiária das comunidades da Maré e do Parque Alegria.